olha aí receita ideal para o seu café com apenas um ovo para começar nós vamos precisar de uma maçã a minha já está bem higienizada e vamos cortá-las assim olha em rodelas vamos retirar o miolo com a ajuda de uma tampinha de refrigerante é bem fácil a gente coloca aqui no centro e aperta dessa forma gente vamos fazer isso com todas as outras ou numa frigideira vou adicionar manteiga e vou estar passando em toda a frigideira aqui para estar untando vamos polvilhar açúcar também pessoal aqui aproximadamente eu tenho duas colheres de de açúcar agora é só nós posicionarmos aqui a maçã e agora vamos para massa num bol vamos utilizar um ovo uma pitada de sal uma colher de café de essência de baunilha e agora vamos mexer bem eu vou adicionar colocar também três colheres de açúcar e a cada ingrediente que a gente vai colocando adicionando nós vamos mexendo tá bom para ficar tudo homogêneo eu tô adicionando também 60 ml de óleo e 150 ml de leite agora é só nós colocarmos pessoal uma xícara de farinha de trigo eu vou colocando assim olha aos poucos a farinha e aí quando formar uma massa bem lisinha nós vamos adicionar então uma colher de sobremesa de fermento químico aquele fermento para bolo e para finalizar uma colher de sobremesa de vinagre estou usando aqui o vinagre de maçã agora é só mexer muito bem olha só o ponto da massa e vamos despejá-la sobre as maçãs olha só o pessoal nós vamos colocar agora em fogo baixo tampado por aproximadamente uns seis minutinhos mas fica de olho aí porque vai depender de cada fogão agora vamos virar e deixar dourado outro lado também por uns três minutinhos olha só gente como fica maravilhoso lindo né o nosso bolo de frigideira de maçã realmente é um espetáculo fica uma delícia e fala a verdade como é fácil de fazer essa gostosura se você está gostando da receita não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos assim você nos ajuda bastante aqui no nosso trabalho bom pessoal um beijão para todos amanhã temos mais receitas deus abençoe cada um tchau tchau